Isso é bom Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói A saia da Carolina custou-me cinco mil réis Levanta a saia mulata que eu dou cinco e dou mais dez A saia da Carolina custou-me cinco mil réis Levanta a saia mulata que eu dou cinco e dou mais dez Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Mulata, levanta a saia Não deixe a renda arrastar Que a renda custa dinheiro Dinheiro custa ganhar Mulata, levanta a saia Não deixe a renda arrastar Que a renda custa dinheiro Dinheiro custa ganhar Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Os padres gostam de moças E os casados também E eu, como rapaz solteiro Gosto mais do que ninguém Os padres gostam de moças E os casados também E eu, como rapaz solteiro Gosto mais do que ninguém Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Mulata, quando eu morrer 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 No ramo juntos Que eu quero ver Como cabem numa cova Dois defuntos Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, 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 isso